Fala aí meus amigos, mais um videozinho pra vocês na série Trindade Invest Hoje um vídeo muito importante, fica nesse vídeo até o final Vocês vão saber porque que eu ganhei 584 reais, vírgula 10, vírgula 10 Sem fazer absolutamente nada Tava aqui de boa em casa, recebi uma notificação aqui no reloginho Você vai receber 584 reais e tal Beleza? Brincadeiras à parte, mas é a verdade Neste vídeo vou ajudar você também que tá aí Talvez tá perdidão, sem saber o que fazer Pra conseguir uma graninha passivamente, sem fazer nada Só coloca o dinheiro lá e vem o retorno Pô, mas isso é verdade? É mentira? Isso é pirâmide? Não é? Vou explicar nesse vídeo e vou mostrar os meus rendimentos Pra você começar a fazer também Sem vender nada, não vou te vender nada, tá bom? Você acabou de chegar nesse canal, chegou aqui pelo título do vídeo Te convido a se inscrever no canal Ative o sininho de notificações E se o vídeo for legal pra você No final você deixa o like, tá bom? E quem já conhece o Trindade já sabe que o vídeo vai ser maneiro Já soca o dedo no like aí Vamos lá pro vídeo que eu vou contar tudo pra vocês Meus amigos, é isso mesmo Vai cair dia 14 do set Tá? 584 reais e 10 Sem eu fazer absolutamente nada Tô aqui no Japão, beleza? E vai cair essa grana Recebi a notificação da corretora Agora eu vou explicar o porquê Pra quem tá chegando aqui agora Nesse vídeo Tem uma galera que tá assistindo meus vídeos Que são novos aqui no canal Então eu vou explicar pra você também Que esse vídeo É um vídeo sobre investimentos Desde o ano passado comecei a investir E o Kimoti tá caindo na minha conta Tá bom? Tá aqui atrás Daqui a pouco já vou mostrar pra vocês Na tela do computador Então galera, é o seguinte Fundos imobiliários Tá? Não é a carteira da série Que é a carteira das crianças É a carteira principal A minha carteira tem 17 fundos imobiliários Um fundo imobiliário vai me pagar Esse mês 584 reais Mas que milagre é esse? Vou explicar pra vocês Vamos ali na tela do computador Que fica mais fácil pra mostrar pra vocês Chega aí Status Invest é um site Pode brincar nele aí, ó Entra nele É um site que dá informações Sobre ações Fundos imobiliários BDR, tal Criptomoedas e tesouro Eu tenho Esse HGLG11 Ele é um fundo imobiliário De logística Galpões Galpões logísticos Espalhado pelo Brasil Mas é um fundo É o segundo fundo imobiliário Tá? O segundo maior fundo imobiliário Da Bolsa de Valores Tá? E Aqui, ó Aqui dá pra ver que ele tem Número de cotiza Trezentos e onze mil Pessoas Tá? Trezentos e onze mil pessoas Tem esse fundo imobiliário E O que que aconteceu Que eu ganhei Esses quinhentos e oitenta E quatro reais Antes eu vou explicar Alguns indicadores Tá? Alguns indicadores Pra fazer um pouco de sentido Pra quem não entende Nada Lembrando que eu tô Investindo desde o ano passado Também me considero Iniciante Mas vamos lá É Valor atual A Bolsa de Valores Agora é uma segunda-feira Vinte e três e trinta e nove Aqui Onze e quarenta Aí no Brasil Então Tá aberto Então a cotação atual É Cento e sessenta e um Vírgula cinquenta e cinco Por que que eu tô falando Sobre O valor atual? Porque isso aqui, galera Pra quem for investir Em fundos imobiliários e ações Tem que tá ciente Que é um mercado volátil Tá? É variável Esse preço não é fixo Tanto é que aqui, ó Tem a mínima De cinquenta e duas semanas E a máxima, ó Ele já atingiu Cento e cinquenta e cinco E a máxima foi Cento e setenta e seis Tá bom? E o preço O preço que ele vale, ó Valor patrimonial por cota É o valor do patrimônio Dividido pelas cotas Teria que Teria que tá Sendo Vendido por Cento e quarenta e nove Vírgula vinte e nove Porém Os emocionados da bolsa de valores Paga de cento e cinquenta e cinco Até cento e setenta e seis Tá bom? Ele tá acima Do P sobre VP O valor patrimonial dele Cento e quarenta e nove Ele está Sendo vendido acima Se aqui estivesse Um vírgula zero zero O preço dele estaria O valor patrimonial, né? Seria cento e quarenta e nove Então, galera, aqui chegou a parte legal Ó, um e dez Foi pago dia catorze do seis Bem no meu aniversário Eu recebi esse presente aqui, ó Um e dez por cota Lembrando que eu tenho Cento e setenta e sete cotas Do HGLG Então, é só fazer as contas aí Um e dez Vezes cento e setenta e sete Deu o mês de junho Cento e noventa e quatro vírgula setenta Tá bom? E a surpresa veio aqui, ó Próximo rendimento Catorze do sete Três e trinta por cota, meus amigos O rendimento de dois por cento Tá? Aqui, ó Deu um rendimento de zero Zero vírgula sessenta e seis Ao mês E nesse mês Deu um rendimento de Dois por cento ao mês Então, três e trinta Vezes cento e setenta e sete Quinhentos e oitenta e quatro Vírgula dez Eu tava esperando Cento e noventa e quatro Porém Vai cair Quinhentos e noventa e quatro O milagre tá aí Aqui, ó Nesse site Você consegue Seguir, ó Dividendos do HGLG Três e trinta Em junho No ano passado Pagou dois e vinte Lembrando que Em junho E dezembro Sempre vem Esses Que motim maior Tá vendo, ó Dois mil e vinte Dois sessenta e três Aqui em junho Em junho de Dois mil e vinte e um Dois e vinte Um e setenta e cinco Historicamente Acredito que o maior Três e trinta agora A média é um e dez, ó Um e dez Um e dez Um e dez Um e dez Os fundos imobiliários Eles têm Tem por lei Pagar Noventa e cinco Por cento Do rendimento Distribuir Pros cotistas Então Esse fundo imobiliário Que eu tenho Que eu já pesquisei Lembrando Que isso aqui Não é indicação De investimento Eu só tô trazendo Esse vídeo aqui Pra mostrar Como eu abri Essa série De investimentos Então De repente Você investindo Você recebe Uma surpresa dessa Você viu Que surpresa agradável Se tivesse Numa renda fixa Ou numa poupança Ia ser O mesmo rendimento Não ia ter Uma surpresa dessa Então pra mim Faz muito sentido Investir Na bolsa de valores Isso daí É fundos imobiliários Tá bom Eu tô comprando Eu tô sócio Eu virei sócio De empresa Que aluga galpões Pelo Brasil inteiro Eu não tenho Uma casinha fixa ali São galpões Espalhados pelo Brasil Então pra mim Faz muito sentido Quando eles tem Um monte de lucro Eu também tenho Tem que dividir comigo Eu tenho 177 cotas Então eu recebi 584 Finalizando o vídeo Galera Eu vou deixar Uma comparação Que essa comparação Até é comigo mesmo Tá bom Então Eu marquei aqui Eu tenho 177 cotas Do HGLG No mês de junho Recebi 194,70 No mês de julho Vou receber 584,10 177 cotas Vezes o valor Atual De cada cota Daria um valor Aproximadamente De 28 mil reais 619 Tá bom Então veja bem Neste mês De julho Eu recebi Um aluguel Dividendo Você pode falar Como aluguel De 584 Eu tenho uma casinha Em Ilha Solteira Que ela É uma casa De coab Pequena Eu acredito Que ela Deve valer De 120 A 130 mil Porque Pô Você vendeu Uma casa Por menos De 120 mil 130 mil Só um terreno Aí já é quase 100 mil Então eu precifico Ela mais ou menos Por 130 mil Foi o que uma vez Um corretor De imóveis Lá me disse Então Essa casinha Ela me dá 575 reais De aluguel Olha pra você Você vê a conta Se eu pegar Esse 130 mil Vamos supor Que eu vendesse A casa E comprasse Tudo De HGLG11 Daria em média 800 cotas Vezes 1,10 Que é a mediana Que eles pagam Daria Até anotei aqui Daria 880 reais Por mês Mais Do que o aluguel Que a pessoa Vem me pagando E ela pode sair A casa pode ficar Sem alugar Um, dois meses Aí já ferra Com a rentabilidade Do ano Se o cara sair Eu tenho que pintar a casa Porque provavelmente Ele não vai pintar Qualquer probleminha Que tiver Eu tenho que arrumar IPTU Lembrando que Os fundos imobiliários Os dividendos É livre de imposto de renda Então Esses 880 Cairia livre Livre na minha conta Entendeu bem Pegar o valor da casa Dividir pelo número De cotas Que dá pra comprar Daria pra comprar 800 E esse mês de julho Se eu tivesse 800 As cotas Vezes 3,30 2.640 2.640 Em um mês Tá bom Então Eu quis deixar Esse vídeo aqui Pra vocês Fiquei feliz De receber Foi a primeira vez Que eu recebi Essa paulada Assim Como eu sou novato Nos investimentos Eu até tinha esquecido Que Os lucros Maiores São Semestrais Meio do ano E fim do ano Eu não me atentei A isso E recebi Uma surpresa Uma surpresa Ótima Então Deixo pra Lembrando Deixo pra vocês Aqui Esse vídeo Como incentivo Não quero me Engrandecer Nada Quero só Incentivar Vocês Tirar o dinheiro Da poupança Ou quem não Tenha Começar Porque pode Começar Com uma ação Duas ações Três Eu tô com 177 Mas eu comecei Comprando uma Depois eu comprei Cinco Depois eu fui aumentando Os aportes Tá bom E cheguei agora A 177 E pretendo Aumentar Lembrando que Isso não é uma indicação Tá De investimento De compra Estuda Se você Estuda bem Esse site Aqui Eu vou até deixar o site Aí na Descrição do vídeo Tá bom Vou deixar Vários Várias corretoras Tá Vários bancos digitais Sai dos Bancões Bancões Só serve pra arrancar Sexta Negócio de cesta Negócio de anuidade Negócio de Você vai lá Fala O que é isso aqui Ah é uma cesta Pacote Pacote de serviço Pula fora disso Abre conta Em banco digital Perde o medo Vai devagar Vai estudando Vai assistindo o vídeo Beleza Link na descrição Se inscreve aí Na Toro Investimentos Ou na XP Ou na Rico São as três Top aí Que a galera Se inscreve Eu tenho conta Na Toro Eu tenho conta Na Rico Beleza Quero deixar um abraço Aqui nesse vídeo Aqui pro grandioso Ferreira Felipe Ferreira Conversei com ele Recentemente Vai entrar no mundo Dos negócios Grandioso Ferreira E a esposa Márcia Grande abraço Valeu galera Um videozinho de hoje Pra vocês Mostrando o rendimento De um fundo imobiliário Que pode acontecer Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Bons investimentos Pra vocês Valeu Tchau 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 Tchau